Eu gostava sempre de ser aquela pessoa que descobriu uma marca, ou que tinha alguma coisa que ninguém conhecia. O mais importante de saber o que você quer para o seu negócio é saber também o que você não quer. O que você não quer, porque o não é mais difícil. O empreendedor que não entende exatamente quem é seu público, ele está em apuros. Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Lucro Certo. Lembrando que nós estamos aqui no YouTube toda terça-feira às 17h45 e também disponível em todas as plataformas de áudio. Lembrando que o podcast Lucro Certo é, ou é não, tem a ideia de mostrar para você, para você aqui, nosso telespectador, nossa audiência, a vida do empreendedor como ela é. Eu sempre trago aqui toda semana alguém que vai compartilhar as suas experiências, vai trazer para nós aqui principalmente insights significativos do que fazer, do que não fazer, de como fazer alguma coisa dentro do seu empreendimento. Então, se você pensa em empreender, está empreendendo, tem a ideia de um dia empreender, ou está passando algumas dificuldades aí no teu empreendimento, tenha certeza que terça-feira às 17h45 o podcast Lucro Certo é um bom lugar para você ter ideias, ter insights e principalmente colocar tudo isso em prática após essas ideias e esses insights. Lembre-se de nos seguir em todas as plataformas de áudio. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva agora. E essa semana, como eu sempre faço, eu não apresento o nosso convidado, eu deixo que o nosso convidado se apresente. Então, nós trouxemos uma pessoa aqui que, ao que me parece, ela gosta muito do preto e branco. Vou deixar ela explicar isso depois, se ela gosta do preto e branco ou não, não é isso, Thaís? Bem-vinda, prazer em recebê-la aqui. Obrigada, obrigada. Bom, meu nome é Thaís e eu não gosto do preto e branco, não. Quer dizer, eu não gosto sim, eu gosto de tudo. Na verdade, eu tenho uma empresa que se chama Moui, que é de decoração infantil e é uma decoração colorida. Na verdade, é até engraçado você falar isso, porque a gente começou muito com preto e branco também. Legal, legal. A gente gosta do preto e branco. Faz parte, então. É, acabou que a gente foi, a gente criou uma identidade mais forte no colorido, mas a gente começou muito forte no preto e branco. Mas enfim, explicando um pouquinho, né? É uma empresa de decoração infantil, comecei em 2015 com a ideia mesmo de criar uma ruptura na decoração de bebês e de crianças. E eu digo que a gente começou com o P&B porque tinha muito uma coisa assim de quartinho rosinha, quartinho azulzinho. E aí, na primeira coleção, a gente já colocou algumas estampas P&B e tinha muitas pessoas que se assustavam, assim, de usar o preto no quarto do bebê. Injuntivo, né? No mínimo, injuntivo. Preto no quarto do bebê não é uma coisa meio mórbida. E a gente tinha uma estampa ainda de cruzetinha, né? Que tem um estilo, assim, mais escandinavo. E aí, a gente tinha vários comentários. Mas enfim, deu super certo. E essa estampa, inclusive, tá com a gente até hoje. Ela se tornou um clássico. Então, a gente gosta muito do P&B também, né? Tem o todo colorido, mas a gente adora o P&B. Thaís, me diz uma coisa. Tua formação, você é engenheira, certo? Sou, engenheira civil. Como é que é isso? Como é que sai? Eu sou curioso por essas histórias, né? Como é que a pessoa sai de uma área, por exemplo, da engenharia e vai... De exatas, né? É, exatas e vai pra uma área que, ao meu ver, quando a gente observa, são completamente diferentes. É, e são, na verdade. E são. São e não são também, né? Eu não sei, não sei, assim. De uma certa forma, a tua cabeça de exatas vai te orientar melhor pro teu negócio e tal. É, isso com certeza, né? Mas como é que se deu essa transição? Essa é a minha curiosidade. Como é que você teve essa ideia? É, então, eu sou formada em engenharia civil, mas quando eu tava no segundo ano da engenharia, eu já não curti muito. Eu falei, ah, não vou ser uma pessoa de obra, eu não quero ficar projetando no escritório, eu não me identifiquei super com engenharia civil. Mas eu gostava muito da engenharia. E eu falava que, independente, eu ia ser engenheiro, eu ia fazer alguma engenharia. É, acabei concluindo o curso, porque eu já tava ali, tava fácil, sou de Londrina, né? Então, não tinha, por exemplo, eu poderia ter feito engenharia de produção, mas não tinha, tinha civil ou elétrica, então fiz civil. Mas eu tinha um foco na minha cabeça, falei, não, eu vou ser engenheira. E aí, eu comecei um plano de entrar em programa de trainee, né? Falei assim, ah, vou pro mundo corporativo, porque eles gostam de engenheiros. É até uma tendência, né? É uma tendência, eles gostam de engenheiros e eu acho que vai dar certo. É uma porta de entrada fácil pra eu sair da engenharia técnica mesmo, né? E acabou dando certo, enfim. Daí, eu fui pra área de suprimentos. Eu também falo que, assim, eu caí lá na empresa, comecei e falei, o que é suprimentos? Comprei um livro, porque eu não sabia o que era. Imagina, eu fiz engenharia civil, né? Me conta o que é suprimentos, né? O que é suprimentos. Eu adoro ler, comprei um livro, isso também tem a ver com a história. Aí, eu fui entender, eu achei que fosse cadeia de suprimentos, tipo logística. Ah, tô na logística. E quando você entra na empresa, no programa de treinamento, você tem um monte de treinamento. Você demora pra entender o que é a sua área, né? Depois de alguns dias, eu falei, não, acho que eu tô em compras, né? Eu acho que é a minha área compra. Fiquei com vergonha de perguntar, né? Falei, pô, não vou perguntar, vão me mandar embora, né? E aí, eu descobri que eu tava na área de suprimentos. Enfim, adorei. Fiquei, acho que uns sete anos, assim, em carreira em empresa na área de suprimentos. Negociava bastante, tinha uma estratégia de... Inclusive, estratégia de abertura de empresa. Então, de repente, pra combater um fornecedor, conseguir um preço melhor. Então, e se a gente abria essa verticalizada? Então, assim, era uma coisa meio bizarra, assim, bem legal, bem estratégica. E eu consegui exercer isso. Então, e eu tive... Como eu trabalhava nessa área, assim, a gente tinha que estudar muito as empresas pra negociar, né? Porque eu não tava na área operacional. Eu comecei a entender também como as empresas funcionavam, o que que tinha acontecido. A gente tinha muita interface com todas as áreas da empresa. E, sem querer, eu fui construindo, né? Inconscientemente, eu fui construindo essa bagagem, né? Foi somando ali no meu... Foi uma escola, de uma certa forma. Foi uma super escola. Pro teu empreendimento, que aconteceria mais tarde, né? É, super escola. Inclusive, assim, eu trabalhei em duas empresas, as duas também super low budget, com orçamentos controlados, com todos os custos controlados. Então, pra mim, não existe uma vida que não seja... Pode falar os nomes, não tem problema. São duas grandes escolas. São duas grandes escolas de gestão, ao meu ver. São, são total. A primeira foi a Votorantim Cimentos. Vendi uma commodity, né? Então, tinha esse desafio. Então, assim, o custo era muito importante. Então, minha área era muito importante. Porque você vai comprar cimento. O cimento, ele tem uma especificação técnica, né? Então, você tem que ter o melhor custo pra ter uma empresa mais rentável. E depois, eu trabalhei na Ambev, que, né? Não precisa nem falar, acho que dispensa... São duas escolas de gestão, mas com culturas completamente diferentes, né? Então, completamente diferentes, mas muito parecidas também, em alguns casos, assim, sabe? Então, assim, eu me identifiquei muito nas duas, né? Porque as duas têm essa questão de controle, essa questão de processos, né? As duas empresas são assim... Querendo ou não, a Ambev também é uma marca, né? É muito mais uma empresa de marketing do que uma empresa de commodity. Mas o custo também é muito importante, porque é um puta de um volume. Então, isso foi, assim, teve essa semelhança, assim. A tua área, principalmente... Na Ambev, você estava em suprimentos também? Também estava em suprimentos. A tua área é uma área muito estratégica para o negócio, muito importante para o negócio. Totalmente, totalmente. E, assim, uma coisa que eu aprendi muito, que eu apliquei muito depois na vida, né? Na Ambev, era a velocidade, assim, que a empresa tem e o alinhamento que a empresa tem, que é uma coisa impressionante. Então, assim, era, olha, a gente tem que meter essa meta, a gente está fora da meta, reunia todo mundo lá na Praça do Sol, no escritório. E, assim, era a equipe inteira, focada na mesma direção, né? Todo mundo remando na mesma direção, com o mesmo compromisso. E a velocidade, né? De reação. Então, assim, o problema, ele não acontecia. Antes, quando a gente vislumbrava que poderia ter um problema, a gente já estava agindo. Já tinha uma solução também, né? É, já tinha, não, vamos fazer o plano de ação. Já tinha um plano, todas as áreas juntas. Então, eu levei muito isso. E o meu marido, assim, sem querer, também trabalhou na Ambev, né? Uma coisa não combinada, porque ele, inclusive, não pode namorar na mesma empresa. Só que ele trabalhou antes, enquanto trabalhava na Votorantia, ele trabalhava na Ambev. Depois ele saiu e eu entrei, por também destino. Então, a gente usou isso muito na pandemia, por exemplo. Começou a pandemia, a gente não, assim, a gente precisa agir agora. Eu não vou esperar o dia de amanhã ser uma catástrofe de venda, né? Eu vou resolver o meu problema hoje. Eu vou vender o que eu tenho aqui em casa. Eu estou em casa, vou mostrar. Vou organizar o armário, porque a galera está organizando a casa, colocando a vida em dia. Vou mostrar os lençóis que a gente vende aqui. E, então, assim, isso tudo foi da escola, né? Mas, respondendo a sua pergunta, né? Eu falei que eu falo bastante. Como que eu cheguei no mundo da decor, que é tão diferente? Então, assim, eu sempre fui apaixonada por livro. Amo ler. Minha obsessão, não me controlo. E eu fui para o meu apartamento, nosso primeiro apartamento. Então, eu me envolvi nesse mundo de decoração e comprava livros. Eu sempre fui muito visual. Apesar de ter feito engenharia, eu tinha coleção de lápis de cor, porque eu gostava de ver todas as cores. Eu comprava aqueles livros maravilhosos de fotografia, de arte gráfica, de ilustração. Então, eu adorava. Seria a engenheira mais arquiteta que a gente poderia ver? É isso, mais ou menos? Então, não é. E assim, eu vou te falar que eu não queria fazer arquitetura. Hoje eu falo, nossa, eu queria tanto ter feito arquitetura. Mas, na época, nem me passou pela cabeça fazer arquitetura. Mas é um ramo que eu amo. Sim. Mas tudo isso foi desenvolvido depois, assim. Foi uma paixão que eu fui construindo ao longo do tempo. E aí, o que aconteceu? Eu tive minha primeira filha, né? Porque a gente fala que nasce um filho, nasce uma empresa, nasce uma mãe blogueira, né? Uma coisa louca. A gente acha que o nosso filho é a coisa mais linda do mundo. A gente quer postar. Mas não é? Então. É, é, é. Nosso filho é. E aí, eu comecei a postar meu dia a dia. E a casa colorida. Então, com os tecidos que eu garimpava em viagens. E aí, a galera começou a curtir. Tipo, ai, que lindo. Onde você comprou isso? Onde você comprou aquilo? E na hora de montar o quartinho da minha filha, eu queria uma coisa também que fosse diferente. Porque eu também nunca gostei de nada igual. Então, assim. Ah, isso aqui tá na moda. Eu não usava. Ai, tá. Todo mundo tem isso. Ah, não. Eu não vou ter. Eu gostava sempre de ser aquela pessoa que descobriu uma marca. Ou que tinha alguma coisa que ninguém conhecia. Isso sempre. Eu acho que é aquela história que o pai fala, sabe? Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Eu acho que aquilo entrou na minha cabeça. E eu sempre fui do contra, assim. Então, eu gostava de coisas que eram diferentes. E aí, quando eu tive a minha filha, eu falei. Não, eu quero um quarto moderno. Eu não quero um quarto azulzinho. Eu não quero um quarto rosinha. Eu quero um quarto colorido. Muito inspirado também, assim, na decoração europeia. Que é mais leve. De móveis soltos. Flexível. Porque a vida é isso também, né? Um dia a gente tá decorando de um jeito. Outro dia a gente decora de outro. A gente muda o que a gente gosta. E aí, eu vi que não tinha no mercado nada colorido. Nada moderno pra beber. Era sempre muito rosinha ou azulzinho. E aí, eu tinha uma amiga empreendedora. Em Londrina. Que falou, vamos fazer alguma coisa. Eu, de licença maternidade da Ambev. E aí, eu falei. Vamos. Mas o que você quer fazer? Ela falou assim. Você não teve alguma ideia? Ela falou assim. Ó, não tem decoração infantil colorida no Brasil. Aí, ela falou. Não, então vamos fazer. E aí, eu ia tocar como um negócio paralelo. Ia trabalhar durante o dia. Tinha muito... Era muito aquela paleta de cores de bebê mesmo. É. Que é o verdinho. Né? Tinha aquele verdinho. Tudoinho, né? É, tudoinho. Verdinho, rosinha. É. Azuzinho e por aí vai. E geralmente, assim, duas cores, né? Então, ai, a pessoa escolhe o bege. Quando eu usava demais, duas cores, né? É, bege com verde. É verdade. Tinha o bege. Tinha esse bege, é. E eu falava. Gente, não tem que se prender uma paleta. Não tem que ter um tema. Ursinho ou princesinha. Falei, gente. O mundo é muito mais do que ursinho e princesinha, né? Sim. Tem várias outras coisas maravilhosas pra gente apresentar pras crianças. Não tem que restringir uma cor, uma paleta. Por que isso, né? Tem que usar tudo. Não tem regra, né? E aí, foi isso. Aí, eu criei a empresa com essa... Que, na verdade, hoje ela é minha ex-sócia. Mas ela me ajudou a sair ali do chão, a decolar. E aí, também, por destino, a gente acabou voltando pra Londrina. Porque meu marido recebeu uma proposta pra trabalhar lá. Eu não sabia como que ia ser a minha volta na Ambev. Se eu ia me adaptar. Se bem que tava tudo certo pra voltar. Nessa época, você tava em São Paulo. Tava aí em São Paulo. E aí, a gente voltou. Falei, não. Então, vamos voltar, né? Vamos atrás dessa oportunidade pro meu marido. Eu vou tocar a empresa full time, então. Junto com a maternidade. E ok. E aí, deu certo. E aí, foi isso. Aí, já logo no início, como a gente fez uma coisa muito diferente. A gente já teve... A gente já saiu em revistas, né? Então, tipo, marca de decoração infantil. Então, a gente já teve ali um holofote. Eu tinha também. Eu tenho um pouco de cara de pau. Então, eu faço alguns contatos. Então, eu entrei em contato com algumas mídias também. Pra mostrar. Sem assessoria de imprensa, né, Bia? Porque a gente não tinha dinheiro pra nada, né? Agora tem a Bia pra apoiar, né? Agora tem a Bia. Mas, na época, era a cara e a coragem, né? E foi isso. E aí, já logo no início, deu certo. O negócio do meu marido não deu certo. O personagem que ele foi. E aí, eu já puxei ele pra mim. Enfim. E aí, hoje, ele é meu sócio. A gente conduz juntos, né? A empresa. E na atuação, você ficou sempre... Porque isso foi em 2015. Isso, foi em 2015. Isso. Então, nós estamos falando aí que você está caminhando pra oito anos de empreendimento, né? Isso. E aí, você começou com essa linha BB e vem nessa linha BB até hoje. Bebê e criança. Foi por outras áreas ou não? Muito. Porque, assim, também outra coisa que eu acredito, assim... Eu gosto muito da Amazon, da história, de cliente. Óbvio que, assim, tem todos os problemas lá. Mas eu digo, assim, na parte do foco no cliente, pra gente, é muito importante isso. E eu sempre fui muito bem atendida, né? Na Amazon. Com todos os problemas. Antes de bombar e-commerce, eu já comprava na Amazon nos Estados Unidos. E aí, eu tinha muito essa questão, assim... O cliente, ele manda, a gente vai atender o cliente. A gente quer que ele tenha uma boa experiência. Porque ele vai indicar. Existe a indicação. Então, a gente sempre, né? Seguiu muito esse caminho, assim, de dar valor ao que o cliente diz. E aí, a gente foi ampliando a linha. Então, ai, o cliente pediu... Ai, por que que você... Eu comprei um lençol e eu fiz um vestidinho. Pô, vamos fazer o vestidinho. O cliente quer o vestidinho. Ai, por que que vocês não fazem roupa de cama de adulto? Porque eu amo. Eu pego as frãs do meu filho e coloco na minha cama. Então, vamos fazer uma linha adulto. Então, hoje a gente tem 2.600 produtos ativos no site. E a gente tem muita coisa. A gente tem toalha de mesa. A gente tem caneca. A gente tem pratinho. Foi pra diversas outras linhas, então. É, tudo que a gente via que tinha uma sinergia. Que o nosso cliente tinha necessidade. E que a gente conseguia viabilizar, né? Óbvio, porque tem esse desafio também no Brasil. Da gente conseguir os mínimos, né? A gente viabilizava e ampliava a linha. Então, hoje a gente tem bastante coisa. Qual foi o maior desafio de vocês, assim, no início? Que você lembra? No início? Eu acho que no início, assim, é um pouco meio que sobreviver, né? Você passar ali e entender que o negócio deu certo. Então, é uma insegurança. Você não sabe se vai continuar e tal. Então, teve isso, assim. Mas o que eu costumo falar é que, assim, eu dei o cabeção, né? A parte engenheira. Eu fiz um business case. Então, eu desenhei tudo que eu queria. Tipo, qual que era o meu público-alvo. Podemos dizer que isso aí não representa nem 10% dos empreendedores brasileiros. É. 10% consegue fazer o que você tá fazendo. O que você falou que fez, né? E eu me dediquei muito, muito pra fazer esse business case. Assim, eu fiquei dias e dias e dias pensando o que eu quero do meu produto. Como que eu quero que as pessoas identifiquem a gente, né? Então, eu falei, não, não vou seguir tendências, né? Então, isso que eu tava te falando. A gente vai criar tendências. Qual que é o marco pra gente? Ah, eu quero ser uma ditadora de tendências. Hoje, a gente já apareceu umas 3, 4 vezes no WGSN. Que é uma puta de uma conquista. Que é um relatório, né? De tendências global. Então, daí eu vejo que aquilo é até um orgulho. Eu volto lá no meu business plan e eu falo, poxa, eu consegui, né? A sua missão foi desenhada e executada, né? Foi executada. Então, a gente tinha um plano de marketing. No plano de marketing, como que a gente vai chegar nos clientes assim? Sei lá, tinha umas 20 ações, né? Não necessariamente a gente executou todas, mas naquele momento de crise. Tipo, ai, pode dizer agora, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Vamos ver lá o que a gente desenhou, né? Porque quando você para e desliga a chave, faz o planejamento, você tá com a cabeça fresca. Vêm muitas ideias, né? Que depois, de repente, naquele dia a dia, naquela correria, essa ideia, ela pode não vir, né? Então, tava tudo desenhadinho lá. E às vezes ela fica até esquecida no meio do caminho, né? Se perde no meio da jornada. Fica até esquecida, é. E isso também eu aprendi, né? Na trajetória. Então, a gente fazia o planejamento estratégico de cinco anos. Né? Então... Hoje não se aplica mais, né? Hoje não se aplica mais. Mas a gente fazia. Todo ano a gente fazia o planejamento estratégico. Não é o orçamento. Não é do ano seguinte, né? Então, tudo isso é isso, né? Você vai planejar. O que será que vai acontecer com isso, né? O que será que vai acontecer? Se a gente erra loucamente, mas você tem um apoio, né? Então, isso me ajudou bastante, assim, a navegar essas primeiras águas, né? Eu observo, assim, quando... A gente fala muito com empreendedores aqui, né? E eu observo, assim, muitas vezes o empreendedor, ele cria o seu planejamento. Embora seja uma minoria. Infelizmente, é uma minoria dos empreendedores brasileiros que criam esse planejamento. E essa minoria que cria o planejamento, uma minoria, vamos dizer assim, né? Até redundante, ainda menor, executa esse planejamento. Você observa que, assim, se não tiver muito foco e disciplina pra desdobrar esse planejamento, você também acaba colocando o negócio em risco? Como é que você observa isso? Então, com certeza, né? Por exemplo, uma das coisas, assim, a gente falou assim, qual vai ser o nosso canal de venda, né? Hoje a gente é 100% e-commerce, né? Agora a gente tá... Até hoje. É, até hoje. A gente tá abrindo algumas revendas agora, mas aí vinham as pessoas logo no início, tipo, ah, eu quero revender. Porque a gente fez um produto diferente, então as pessoas tinham interesse. É tentador, né? É tentador. E é tentador. Você quer vender, você quer que seu negócio dê certo. Aí eu voltava e falava, não. Naquele dia eu resolvi que eu não ia revender, porque eu ia focar no meu e-commerce. Você falou tudo. Essa tentação e conseguir manter focado no planejamento que você tinha feito, eu acho que muitas vezes é a chave do sucesso do negócio. Porque senão você desvia da rota que você traçou. Então você fala, não, eu vou vender no atacado. Aí aquele atacado te consome. Você não desenhou aquele atacado, né? Você não tá preparado pra aquilo. Você não tá preparado. Aí de repente pra atender um cliente, sendo que toda aquela energia, você poderia ter voltado pro seu negócio pra atender 20 clientes, né? Então isso me ajudou muito, assim. Muito mesmo. Porque eu poderia ter, não lembro, mas eu posso ter revisto algum conceito, mas eu já tava com todo aquele primeiro pensamento, aquele primeiro planejamento já executado. Então até o desvio de rota, ele é mais fácil, né? Você já tem mais dados pra tomar aquela decisão, né? E não perde tempo mesmo. Você não perde tempo. Eu sempre digo que quando o negócio tá dando muito certo, também é uma grande cilada. Porque a chance de você acabar perdendo o foco, indo por caminhos que não tava nem no teu planejamento, nem na execução das ações, também é muito grave, muito sério isso. Que momento do teu empreendimento? Teve um momento que você falou assim, cara, isso não vai dar certo. Então, o início da pandemia... Eu acho que isso aqui não vai rolar. Eu, assim, eu... Em todo o processo, assim, eu sempre fui muito confiante. Porque eu sempre acreditei muito no meu produto. Quando a gente acredita no que a gente vende... Muda, muda muito. A gente também não titubei. Eu não tava navegando um caminho de uma outra pessoa. Eu tava criando o meu próprio, né? Então eu tava fazendo uma coisa que não existia antes. E por si só, você já sabe que tem vários desafios quando você tá... Que tem vários. Mas eu acreditava muito naquilo. Então eu não via o meu negócio não dando certo. Só se... Putz, eu errasse, entendeu? Só se eu errasse em alguma coisa na minha execução. Mas não na ideia, né? Mas aí teve a pandemia. Eu acho que esse foi o momento, assim, que mais abalou. Eu acho que abalou todo mundo. Você já tinha cinco anos de mercado aí, né? A gente já tinha cinco anos. A gente já tava no nosso, acho que, quarto escritório, né? Então, tipo, primeiro escritório no Kobe. A gente mudou. Então, a gente tava numa... A gente tinha acabado de mudar pra um escritório maior. E aí, de repente, o volume cai, assim, pra 10%. Né? E eu falo muito também que, assim, no e-commerce... Eu acho que... Enfim, alguns negócios são diferentes. Mas no varejo, todo dia é um dia. Você tem que vender aquele dia. Sim. Então, não tem essa. Tipo, ah, não. Amanhã eu entro em contato com esse cliente. Amanhã eu tento fechar essa venda. Não. Amanhã você vai tentar vender pra outro cliente. Hoje você tenta fechar esse aqui. É curioso você falar isso. Porque, assim, ó... Se a gente parar pra pensar, o teu negócio é 100% e-commerce. Ou seja, 100% online. Ele já era um negócio com uma história digital. Então, já tinha uma maturidade digital em termos de venda pela internet. Que foi o grande boom durante a pandemia. Foi. Mas foi. Mas foi. É que esses primeiros momentos... E os primeiros momentos ali foram assustadores? Foram muito assustadores. Porque daí as pessoas não sabiam se o vírus ia vir pelo correio, né? Sim. Então, nos primeiros dias... Ou até pelo computador, né? Por rede Wi-Fi. É, a gente não sabia de nada. Então, a gente tava em casa paralisado. Ninguém queria fazer compra online. A gente consumia notícia o tempo inteiro. Tipo, Itália. Tantas pessoas. Tal país fecha. As ruas vazias. Então, assim, era só isso que a gente consumia. Ninguém queria comprar nada. E mesmo se alguém precisasse comprar alguma coisa, aquela pessoa não sabia se realmente ia vir com vírus ou não. Então, nos primeiros dias de pandemia, a gente viu o nosso faturamento caindo, assim, pra 10%, 15%. Espenicou. E aí, teve um momento de desespero. E tipo, é isso, né? É isso. Tá todo mundo vivendo isso. Ninguém tá faturando. Eu falei, mas foda-se, né? Que ninguém tá faturando. Eu vou fazer, eu vou me esforçar pra eu faturar o máximo que eu conseguir. Né? Não interessa. Daí, é aquele momento que você pensa na sua escola, né? No momento de crise. Tipo, não interessa se o mercado tá caindo. Eu vou me adiantar. Né? Então, mas teve um desespero. Eu falei assim, gente, a gente tem... Na época, acho que a gente tava com uns oito funcionários diretos. Não me lembro. Mas toda a cadeia, né? Indireta. De todas as costureiras, né? De todo mundo que presta serviço pra gente. Falei, eu não posso. Essas pessoas dependem da gente. Eu não posso fechar o negócio. E aí, teve quanto tempo, assim? Entre o início da pandemia, até a coisa... A gente teve... A curva começar... A gente teve um mês. A gente teve um mês que foi bem ruim. Foi rápido. Foi rápido. Aí... Mas daí, depois, foi muito rápido também. Graças a Deus. Né? Aí, as pessoas entenderam. As pessoas começaram a passar o tempo em casa. Eu preciso organizar o quarto do meu filho. Aqui tá horrível. E a tua área... E a minha área foi muito legal. Ela teve um impacto muito positivo nessa época. Teve. Porque a área, principalmente, da construção, decoração... A galera se voltou pra mexer em casa. Vamos reformar esse canto. Vamos organizar aqui. Vamos deixar nossa casa um lugar gostoso. Porque estamos presos aqui. E vamos ficar por um tempo, né? E aí, realmente. Aí, decolou. A gente... Eu não me lembro os números. Já passei... Já fiz essas contas. Mas não me lembro. Mas a gente... Eu acho que a gente aumentou umas três vezes. Não me lembro. Mas perto disso, né? Então... E aí, realmente. Aí, veio o boom. Mas antes de vir o boom... Teve o desespero. Teve o boom. Teve o boom. Ferrou. O que eu vou fazer? Tem a implosão e a explosão. Teve a implosão primeiro. Depois a explosão. O que vai acontecer agora, né? Mas é isso. Mas eu acho também que essa coragem. Tipo, vamos. Vamos fazer. Vamos trabalhar com o que a gente tem, né? Aí, o meu marido... Já logo no início... Aí, entravam os pedidos, né? Por mais que eram poucos, entravam. E a gente tinha que enviar. E não existe essa de... Pai, tô de férias. Ou, ai, estamos fechados do Covid. Aí, meu marido falou. Eu vou lá. Eu vou fazer essa caixa. Aí, ele foi. Nos primeiros dias, ele que embalou. Despachou os pedidos que tinham. Aí, foi voltando aos poucos, né? A gente foi entendendo os cuidados, né? Os isolamentos. Enfim, aí... Na verdade, é assim. É um desaprender uma série de coisas para aprender outras coisas. Para conseguir se adaptar no cenário ali que se apresentou para todos nós naquele momento, né? É. O que você acredita que dentro do teu negócio... Claro que a parte dele já ser um negócio digital, certamente, ele contou muito para o teu negócio... Nesse momento, né? Ter uma baixa, mas se recuperar rapidamente. É. Mas o que você considera em termos, vamos dizer assim, comportamental dos sócios para a coisa ter uma retomada, como você disse aí, 30 dias de baixa, mas logo retomou. Comportamentalmente falando, o que você acha que naquele momento foi o que fez a diferença? Então, acho que foi isso, sabe? A cumplicidade e assim... E teve esse momento, mas teve um outro também que... Que foi fundamental, que foi o input do meu marido, né? Então, esse negócio de sociedade, ele pode ser muito complicado, mas em algum momento ele é muito complementar. Você tem uma pessoa para discutir uma ideia, ou de repente uma pessoa vai tomar outra decisão que você não está vendo. Tem todos os desafios, né? Eu já tive uma sócia também, mas teve um momento que o meu marido falou compra todo o tecido. Porque o que acontecia? A gente comprava, daí também, né? Escola. Não vou comprar todo o tecido que eu vou usar no ano. Eu vou comprar conforme eu for precisando. Não vou ter esse desembolso, né? De caixa. Então, eu pegava, eu picava. E eu sempre fui... Eu que comprava o tecido, porque a principal matéria é primo. Afinal de contas, você era de suprimentos, né? Eu era de suprimentos, né? Não ia deixar ninguém passar a perna em mim. Mas aí eu dividia lá, sei lá, em quatro compras anuais, o volume, meu volume estimado de venda de compra de tecido. Meu marido falou, compra tudo. Eu falei, mas como assim compra tudo? Ele falou, compra tudo. Compra o ano inteiro. Ele falou, a gente nunca morreu com produto. A gente nunca morreu com estampa. A gente vai vender. Compra tudo. Eu falei assim, mas... Ele falou assim, vai. A gente tem caixa. E aí também a gente tinha caixa, né? Ele falou, compra tudo. Então, aí, sei lá, março, eu fiz aquele pedido que eu ia picar o ano inteiro. Eu fiz o meu pedidão gigante. Aí, o que aconteceu? As fábricas estavam paradas, né? Estavam paradas mesmo. Ficaram paradas. E pararam mesmo. Pararam mesmo. Depois voltaram com um turno reduzido. E o meu pedido foi o primeiro, né? Um dos primeiros que entrou na fila ali quando retomou. E as pessoas com medo dessa retração. Imagina, a moda sofreu muito. As pessoas não compraram roupa porque estava em casa. Muitos mercados sofreram. Muitos mercados. E o nosso, né? Que é o tecido, que é direto, né? A moda sofreu muito. Então, eles ficaram apreensivos. Seguraram mesmo. Foi um ano difícil para o setor têxtil, né? E eu enfiei meu pedido lá. Meu pedido já entrou na fila. Foi atendido. E aí, depois teve uma crise. Porque daí, eles também reduziram a produção. Aí, tinha matéria-prima que via de outro lugar. E aí, não veio da China. Porque fechou o porto da China. E eu estava com a minha produção toda em casa. Então, quando daí teve o boom de venda, eu tinha o estoque. Né? Então, eu não sofri. E foi uma decisão do meu marido. Foi um complemento. Eu não teria tomado essa decisão. Assim, não teria. Mas você observa a decisão dele? Eu sempre comento isso, né? Se você observar a decisão dele, para mim, fica muito claro duas coisas na tomada de decisão dele. Um, tem visão a médio e longo prazo na tomada de decisão dele. Mas quando ele diz assim para você, palavra sua, e me corrija se eu estiver errado, a gente nunca morreu com estampa, tem um cara olhando para dados e para histórico do negócio também. Então, ele olha para trás, mas o cara tem a visão de médio e longo prazo. E é isso que eu acho que às vezes falta para o empreendedor, né? Às vezes o empreendedor, ele vai muito nesse negócio da inspiração, o que eu quero, o que eu pretendo e tal, mas ele deixa de olhar qual é o histórico dele, o que que... Ter a confiança no negócio, né? Acreditar mesmo. E a coragem também, né? Porque só a coragem e confiança também não funciona. Não, tem dados, né? Eu tenho que juntar tudo isso, né? Eu brinco, eu sempre falo dentro dos meus negócios, Thaís, eu digo o seguinte, confiar eu confio em Deus, o resto me dá os dados. Eu quero show me the numbers. Me dá, me dá os números aqui, deixa eu ver. Confiar eu confio em Deus. Então, assim, claro que você tem que ter a confiança, claro que você tem que ter a visão a médio e longo prazo, mas você tem que olhar para dados para você ter clareza ali, né? Isso fica nítido na tua fala. E a coragem também, porque a gente ia desembolsar uma puta grana ali, né? Com essa incerteza do mercado. Então, também tem esse ato de coragem, né? Tipo, não, a gente não vai morrer com essa estampa, a gente vai vender, a gente vai fazer o que precisa, se for o caso, depois a gente liquida, né? Vamos comprar esse negócio, vamos se preparar para um bom momento que a gente acredita que possa acontecer. E estava pronto quando o momento chegou, né? E estava pronto, e faltou para todo mundo, várias pessoas, né? Falaram que tiveram dificuldade, que ficaram sem o tecido, e eu estava tranquilíssima, focando no meu site, no meu cliente, né? Em atender ele bem ali, né? Teu negócio aí caminhando para oito anos. Já, eu digo que o empreendedor passar, o seu negócio passar do segundo ano, já é um... É, já é um marco. Pode levantar a mão para o céu e falar assim, eu sou... Venci, né? Eu sou vencedor, né? Chegar nos cinco... Milagre. É um estágio para poucos. Oito, sensacional. Negócio super deu certo. Quando você pensa, os próximos oito anos, quando você visualiza isso, onde é que você quer estar com o teu negócio? Hoje, mais de dois mil itens, mais de dois mil produtos, podemos dizer assim. Uhum. Isso para por aí, tem espaço para mais, como é que você olha os próximos anos? Então, eu acho que assim, uma das coisas também, a gente não pode ficar parado, né? Então assim, o mercado é muito dinâmico, muito mais do que já foi quando eu trabalhava em empresas, né? Eu tenho um negócio online, né? Eu vivo de redes sociais, né? Do que a gente vende nas redes sociais. Então assim, eu entendo que eu nunca posso parar. E não é não parar, eu preciso fazer diferente. todas as vezes, né? Eu tenho que me reinventar. Não basta fazer mais, eu preciso fazer mais. Não basta continuar. Inovando e diferenciado. Então assim, a gente tem as estampas, todos os anos a gente troca estampa, que é uma coisa que não existe assim muito no mercado. Você vai em grandes lojas que vendem decoração, você vê a mesma estampa lá há três anos. A gente troca todas as estampas todos os anos, que também é um risco, né? Então você tem coleção anual. Eu tenho coleção anual com temas diversos. Então além dessa troca, né? Dessa inovação, assim, visual mesmo, né? De desenho, de estampa. De negócio também. Então eu já estou com o cirucutico já. Já não aguento mais ficar só no online, né? Então agora a gente quer abrir o atacado, né? Então a gente entender onde a gente não está, onde a gente não tem alcance com a nossa loja, né? E chegar lá. Thais, eu fico curioso para entender essas estratégias. Deixa eu entender uma coisa. Quando você diz assim, eu troco estampa todo ano. Legal. Só que aí no meio você solta assim, mas tem um risco. Certamente tem um risco. Tem um risco. De desagradar e você perde o mercado, obviamente. Para mitigar esse risco, quais são os principais cuidados, assim? Quais são as estratégias que você, o teu esposo, o teu sócio, usam no teu negócio para falar assim, ó, vamos trocar, mas a gente troca seguindo o quê? Como é que é essa decisão? É, na verdade assim, eu vejo dois pontos, né? Primeiro, eu acho que está muito na nossa mão, né? Então, do jeito que a gente vai trabalhar aquela estampa. Então, eu não considero que um produto nasce morto, né? Então, assim, primeiro que assim, a gente tem, por exemplo, agora a gente vai começar uma coleção, a gente tem 40 estampas que vão entrar. A gente tem uma reunião que a gente define quais produtos vão receber aquelas 40 estampas. Então, por exemplo, essa estampa vai entrar na roupa de cama, mas não vai ter coxa, vai ter capa de edredom, por exemplo. E ali também a gente já começa a dar mais força para algumas que a gente acredita, né? É uma coisa meio que natural. A gente até brinca, fala, nossa, essa estampa, se não vender, a gente já sabe, né? A gente não botou ela em lugar nenhum, né? A culpa é nossa. Então, a gente cria o que a gente vai vender. E aí, a história. Porque assim, acabei nem entrando muito nisso, mas tudo que a gente faz, todas as estampas que a gente cria, além de ter esse visual, que é muito colorido, né? Que é muito alegre, tudo tem uma história. Então, que sair muito do que eu te falei, né? Do príncipezinho, do ursinho. Então, as nossas estampas contam alguma coisa, né? Então, por exemplo, esse ano, já vou dar spoilers aí para o fim do mês, mas a gente vai ter uma estampa de dragão. Opa, aqui é o lugar certo dos spoilers. A gente vai ter uma estampa de dragão. E aí, não é uma estampa de dragão, bobinho. Não, peguei 10 mitos de dragão de todos os continentes e eu vou contar a história desse dragão. Então, por isso que eu falo, eu vou trabalhar essa estampa. Eu não vou deixar ela morrer, porque ela tem uma história muito legal por trás. Então, a gente vai fazer folhetinho que vai junto para contar essa história. De repente, eu vou achar um livro massa de dragão, vou vender no meu site também, porque quando a mãe compra um livro de dragão, a criança entra no universo do dragão, ela vai amar o lençol de dragão. Então, é muito do que... Eu falo que assim, é o que a gente quer vender. E outra coisa é que daí eu também pondero. Então, agora eu não estou na pandemia, eu não preciso comprar 100% do tecido. Sim. Né? Só que eu também não quero ficar sem o produto, porque eu já aprendi também que lá na minha 3 meses, 4 meses de reposição, também eu tinha rupturas, né? Então, isso foi um problema que a gente teve muito. A gente já teve, assim, de trabalhar constantemente com 25% de ruptura no estoque, que é muito. Porque como o produto é muito único... Para o varejo é demais. É muito. E o produto é muito único. Então, se a mãe encasquetou que ela quer o lençol de dragão, ela não quer o lençol de bola. Ela quer o de dragão, porque ele conta uma história, não é substituível, né? Então, eu já pico menos a minha compra de tecido também. Então, aí eu já dou uma ponderada. Eu tenho um ano para vender essa estampa. Eu compro agora, sei lá, 70% do meu volume. E aí, depois desses 30%, ou eu recompro, né? Ou finalizo o meu planejamento, né? Eu vejo que o meu planejamento vendendo o que eu planejei. Ou eu direciono para outra estampa, que bombou mais. Então, eu me deixo essa margem de manobra. E quando eu faço o meu planejamento, eu faço o meu planejamento anual, né? Do tecido. Então, todos os produtos, todas as estampas, eu vou vender... Eu acho que eu vou vender 250 lençóis dessa estampa, começando a venda em maio... X período. E finalizando em tanto. Então, se eu chego ali e falo, não estou vendendo tudo isso aqui no mês, não estou vendendo 25 unidades no mês, eu falo, não, então, eu não vou repor lá. Eu não preciso continuar produzindo. Eu não preciso continuar produzindo. Ou se eu estou com um flop total, eu falo assim, meu, vamos divulgar mais, vamos fazer um quartinho, né? Vamos expor mais essa estampa, né? Vamos contar mais essa história. Então, eu vou ajustando. É, mas o legal é que assim, às vezes, a gente falando, ah, mudou as estampas. Ou mudaram, ou mudam as estampas anualmente. Muita gente pode achar que, ah, eu olho para aquela cor, acho que a cor é legal, e ela vai fazer parte do meu portfólio. Não, você tem um storytelling do processo inteiro, onde você cria um enredo para contar aquela história. E é legal você falar isso, por exemplo, minha filha, a mais nova, tem nove, né? E ela teve uma fase... Super foco, super foco nosso. Ela teve uma fase há dois, três anos, você falando aí, eu me lembro, ela teve a fase do dinossauro. Então, você está falando de dragão, mas ela teve a fase do dinossauro. Então, a Clara, tudo era sobre dinossauro. Ah, porque o dinossauro... Ela me dava aula sobre dinossauro. Todas as espécies, né? Exatamente. Então, quando você pega e cria um enredo, ele acaba fazendo muito mais sentido. Tem uma estratégia por trás de tudo isso, não é simplesmente escolho e faço. É, exatamente. E assim, como eu disse também, a gente não segue uma tendência, então não tem o risco de flopar. Sim. Meu produto, em teoria, já nasceu flopado. Eu já não estou seguindo nenhuma tendência. Então, não tem... Ai, putz, a cor do ano. Nossa, mas a cor do ano não vendeu. Eu não uso a cor do ano. Então, o meu produto, ele já nasce zerado. Eu não preciso... Eu não tenho uma expectativa ali que eu tenho que cumprir de aceitação do público, né? Não é modinha, né? Você não está na modinha. Não é modinha, é. Então, eu já nasço com isso, assim, eu assumo total responsabilidade, né? Do produto que eu vendo, do produto que eu não vendo, do tanto que eu estou expondo ele ali. Já teve um micão, assim? Ai, tem uns produtos que, pelo amor de Deus... Conta aquele micão. Que dá muita vergonha, sabe? Que dá muita vergonha. Mas tem um... Anos depois, você fala assim, onde eu estava com a cabeça. Nossa, mas... Não, e assim, o micão é produto mesmo. Graças a Deus, eu acho que não teve uma estampa, Mico. Tá. Mas teve o produto micão. Mas teve o produto micão. Da gente ter aquela ideia, ver aquela referência, achar lindo. E aí, vai executar e fica horroroso. A gente lançou uma vez uma almofada de triângulo. Gente, assim, e eu fico pensando que a gente vendeu e que tem gente, pelo amor de Deus, me desculpa, né? Se alguém tiver essa almofada de triângulo. Almofada de triângulo. No Brasil. Ela parece um Doritos. Ela é horrorosa. Parece um Doritos. Aí teve um momento que eu falei, gente, tira esse negócio. Não quero vender mais isso. Não tenho coragem de vender, mas tira. Porque aquele produto que daí você fala assim, ah, ele não ficou exatamente como eu idealizava. Ah, já fizemos 10. Vamos vender. Mas depois fala, O protótipo era uma coisa. A execução foi outra. Não, mas não era. O protótipo também estava horrível. Estava tudo horrível. É que eu queria tanto que às vezes cria uma ilusão que o negócio está legal. É a paixão do emprendedor. É a paixão cega. Aí depois de uns dias você fala, não, gente, não está bom. Tira. E aí até hoje, está no nosso escritório, na nossa sala de descanso. Essas almofadas. Mas assim, horrorosas, horrorosas. Aí você deixa dentro de casa. Está dentro de casa lá, o povo deita, dorme, descansa. E o que é o carro-chefe, Thaís? Roupa de cama, papel de parede e tapete. Ah, papel de parede também? Também. Mas você também desenvolve as estampas ou só representa alguém? Não, não. Não tem nada que a gente venda no site que a gente represente alguém, que a gente pegue um produto pronto. Tudo, tudo. Então o visual é de vocês? Tudo. Então esses 2.600 produtos que a gente tem ativo são todos nosso desenho, não tem mais em nenhum lugar do Brasil. É só nosso. Então a nossa estampa, a gente desmembra e faz todos os produtos. Então da estampa da roupa de cama, a gente faz uma composição diferente e cria o papel de parede. Então tudo é nosso. Você já foi por alguma linha de licenciamento das estampas de vocês? Franquia, coisa do tipo? Então... Dá o spoiler, vai. Não, a gente fez uma collab com a C&A que foi maravilhosa. Teve essa da... Como é que foi esse com a C&A? Então foi um licenciamento ao contrário. Então a C&A contratou a gente para fazer uma coleção com o nosso desenho, com as nossas estampas. Então era uma coleção vendida exclusivamente na C&A, produzida para a C&A. Para qual era a faixa etária? Para o nosso público. Então de bebê a 12 anos. 12 anos, a idade da minha ali. 9, 12 anos. E aí tudo. Foram acho que 115 itens. Tinha roupa, lógico, todas as roupas possíveis para menino, menina, sapato, biquíni, sunga, pijama, roupão, caderninho, almofada. Uma gama gigantesca. Que foi para a gente sensacional, né? E foi muito legal ver o nosso produto. E abre portas, né? E abre portas. E como a gente é 100% online, para a gente foi muito legal a gente ter os nossos produtos espalhados nas lojas físicas da C&A. Porque com certeza alguém chegou lá e falou, meu, quem que é essa moia aqui colorida, loucona, né? Então a gente, com certeza, a gente ganhou uma consciência, né? Um alcance diferente do nosso. Já que você falou, qual é a origem do nome? É um nome inventado, porque tudo a gente inventa, né? Então o nome foi inventado também. Inclusive uma dica super... Nada mais autêntico, né? Todas as estampas, o nome não poderia ser diferente. E você sabe que é engraçado, porque as pessoas falam... Um monte de gente fala certo, um monte de gente fala errado, mas não tem errado, porque a gente inventou pronúncia. Mas é um trava-língua. É um trava-línguas. Mas então, a pronúncia é moe, que a gente inventou, né? A pronúncia é inventada. E a gente fez uma fusão de palavras. Então a gente pegou algumas palavras que a gente gostava e a gente foi jogando em várias línguas diferentes. E aí a gente chegou no moi, que é M-O-O-I, que em holandês é bonito. E a gente chegou no M-O-U-I, que é vida em maori. E as duas palavras eram semelhantes. Então a gente juntou as duas e fica vida bonita, né? Então teve um significado legal e foi uma junção, né? Uma emenda de palavras. Vida bonita e colorida, né? E colorida. Então tá uma dica legal também pras pessoas que querem montar, né? Bolar o nome, que é muito difícil, né? Criar um nome. Inclusive a gente vai colocar todos os contatos aqui, tanto da Thaís, quanto da M-O-I, aqui embaixo deste vídeo. Vocês vão encontrar, se você tá ouvindo em alguma plataforma de áudio, como o Deezer, Spotify, vai no nosso canal no YouTube, que é abaixo do vídeo, deste podcast, você vai encontrar todos os acessos aí, todos os contatos da Thaís também. É. E só mais uma coisa, Soli, que você tava me perguntando, né? Se a gente já... De licenciamento, só pra eu encerrar. E a gente já recebeu vários contatos, tipo, nós somos da Mattel e a gente quer saber se vocês têm interesse em licenciar os nossos personagens. Esses dias também da Paramount. E pra mim, também, né? No Business Case, não quero. Quero criar o meu próprio mundo, né? Eu não quero. Porque os personagens, eles existem, eles estão em todos os lugares. As crianças veem os personagens na TV, nos parques, nos jogos, nos brinquedos. A imaginação da criança não tem limite, né? É, e já tá ali, super exposto. Então, eu quero dar uma coisa diferente, né? Então, a gente não licencia. A gente já recebeu, né? Propostas dessas empresas pra gente estudar um licenciamento. Mas eu declinei com muita, muita tranquilidade de consciência, apesar de ter certeza que seria um volume extraordinário. Mas que não é o meu propósito, né? Não é o que eu quero. Eu quero dar uma coisa diferente. Tem lençol da Mini em vários lugares, tem lençol do Bob Esponja, sei lá, em vários lugares. Seja qual for o personagem. Isso é foco, Thaís. Isso é foco. Quando você tem a identidade clara do teu negócio, tem a estratégia muito bem montada e mantém o foco e a disciplina, dificilmente você sai ali do trilho, né? Você sabe pra onde você tá indo e por que você tá indo. Eu acho que o mais importante... Eu sempre digo pros empreendedores, né? O mais importante saber o que você quer pro seu negócio é saber também o que você não quer. O que você não quer. Porque o não é mais difícil, né? É mais difícil dizer o não. Porque são propostas sedutoras, né? São. Você vê determinadas empresas com determinado histórico de mercado, um puta de um portfólio batendo na tua porta e você dizer não, é tentador. É, é tentador. Às vezes... E o brasileiro, ele tem muito essa do... O que o pessoal dizia muito antigamente é a síndrome do vira-lata, né? Que é um empreendedor que de repente fala assim, quem sou eu pra dizer não pra uma empresa dessa? Cara, eu sou eu com a minha marca, com o meu negócio, com a minha história de oito anos. E tá tudo bem, tá tudo certo. É o que eu quero pro meu negócio. Eu acho essa questão do foco e da disciplina do empreendedor fundamental. É. De novo, né? Mais importante do que dizer o que eu quero é saber dizer não pras coisas que eu não quero dentro do meu negócio. É, com certeza. E quando você... Quando você olha pro teu negócio hoje e vê o resultado que ele gerou nesses últimos... Nesses últimos, não. Nesses oito anos. Era o que você imaginava ou foi além do que você imaginava? Ai, foi além do que eu imaginava. Eu fiz o meu business plan lá com projeção de faturamento e tudo e com certeza... Tudo superado. Tudo superado, assim... E um orgulho, né? Porque não é só questão financeira, né? Óbvio, né? Óbvio que tem questão financeira. Faz parte, não é uma ONG. Não é uma ONG. Mas, assim... O que gera essa motivação todos os dias não é o financeiro. É acreditar no que a gente tá fazendo, né? Ontem mesmo a gente tava contando uma história. Então, a gente vê como a gente impacta a vida das crianças porque a criança ela vive naquele universo dela. Ela vive naquele quarto. Ela tá numa fase onde ela não tem limite de imaginação, de criação. A minha filha... Eu tava contando pras minhas amigas que minha filha entra dentro do armário dela e fala... Tchau, mamãe, tá indo pra Nárnia. Então, assim... A gente não entra no nosso guarda-roupa e vai pra Nárnia mais. É o mundo dela. É o mundo dela. Então, a gente entender que a gente tá transformando essa infância, dando meios, né? Pras crianças imaginarem, explorarem isso e viverem essa infância plenamente é o que é mais satisfatório. Isso eu não imaginava. Me diz uma coisa. No começo da nossa conversa aqui você falou muito sobre escutar o cliente. Isso é fundamental em todo e qualquer negócio. Mas ao longo da nossa conversa me surgiu uma dúvida. Por que que me surgiu essa dúvida? Porque ao mesmo tempo que você fala de escutar o cliente, você fala muito da criança aqui ao longo da conversa. Quem que você escuta? O pai e a mãe da criança ou a criança? Quem que é mais fundamental opinião pro teu negócio? Sem sombra de dúvida, é a criança. É a criança? As coisas surgem dentro da minha casa. Primeiro que eu vendo o que eu acredito. Não tem um item lá que eu não acredito. E são as minhas vivências. Então a história do dragão, a gente fez uma viagem, a gente tava num lugar que tem muita história de dragão. Então assim, são coisas que surgem. A gente tem uma estampa esse ano agora que tá esgotando, tá encerrando o ciclo dela que é Astros da Música que tem os Beatles, os Rolling Stones, David Bowie. Porque a gente escuta isso em casa. Então eu vivo isso com as minhas filhas. Então minha filha agora ela tá assim se despertando também com esse negócio da magia e de não sei o que. Quantos anos? Ela tem oito, vai fazer nove. A idade da minha. Né? Então ela tá achando isso super legal. Então a gente vai ter uma estampa que é magia. Então assim, o que acontece na Mou e é o que... É uma extensão de casa quase. É o que vem de dentro de casa no que eu acredito. O meu cliente no final das contas quem compra é a mãe. Mas o cliente é a criança. Sim. Então assim, eu também não... Daí entra um pouco o que eu falei. Eu não vou vender um produto pra mãe. Talvez a mãe não compre o meu produto. Tudo bem. Né? Eu posso ter. Eu falo que não tem problema. O meu mercado ele deve ser 5%. Deve gostar do que eu faço. Do colorido, entender as minhas histórias. 95% não gosta, não acredita e tá tudo bem. Mas esse 5% que é a que acredita na história... Ele é um público muito fiel. A mãe vai... Ele é um público muito fiel e essa mãe ela vai amar dar isso pra criança. Pra criança. Então ela vai comprar... É uma coisa que não tem nada a ver de repente com a casa dela, né? Isso é uma coisa que a gente também vê muito. Tipo, ah não, mas essa decoração não tem nada a ver com a minha casa. O quarto do seu filho não é a sua casa. Exatamente. Não é pra ter a ver com a sua casa, é pra ter a ver com ele. Ele não tem que combinar com a sua sala. Perfeito. Né? Ele é o universo da sua criança. Você fecha a porta ali e é o mundo dela. Não tem que agradar o externo. Não tem que te agradar. quem é seu público ele tá em apuros. É. E vocês fizeram a lição de casa pra entender certinho ali, né? E a gente tem... E a gente tem as mães que de repente não entendem as suas crianças ali. Sim. Mas a mãe que entende aí ela é o nosso público. Ela acredita no nosso produto e ela é super fiel. A gente tem uma taxa de recompra também altíssima. Nossos clientes voltam, compram de novo, colecionam, né? Querem a outra estampa. Tipo, ah, não aguento mais vocês, pelo amor de Deus. Eu tenho... Eu faço coleção de lençóis. Tem uma cliente que eu acho que ela tem uns 20 lençóis. Ninguém precisa de 20 lençóis. Mas é porque ela ama aquilo, né? Ela quer ter, né? Muito bom. Thaís, se eu pudesse deixar um recado pros empreendedores que estão nos assistindo ou nos ouvindo aqui nas plataformas de áudio. O que você diria pra eles? Olha, eu pego muito nessa parte do planejamento, né? Eu acho que a gente falou bastante disso. Isso me ajudou muito. Acho que ele facilita os momentos difíceis. Então a gente saber onde a gente quer chegar, ter uma estratégia, saber falar não. Um resumo da nossa conversa aqui mesmo, né? Então acho que é isso. Desenhe, tenha confiança no que você acredita, né? Não saia do caminho porque de repente surgiu alguma outra tendência que vai contra a sua. Se você acredita naquilo, meu, vai dar certo. Muito bom. Então siga o seu instinto ali e planeje, né? Números são tudo. Ele te dá confiança pra decidir. Eu digo que 80% é planejamento, 20% é intuição. A intuição é válida sim. É válida. Em qualquer negócio. Ela só não pode ser a maioria. Ela é a balança, né? É o equilíbrio. Exatamente. É o contraponto dentro de todo um processo. Por mais que seja exato, tem essa parte do feeling e da intuição no processo. Com certeza. Thaís, muito obrigado pelo papo. Foi um prazer conhecer a tua história e conhecer o teu empreendimento. Obrigada. E essa história de sucesso que vocês chegaram até aqui. Muito obrigada. Um prazer estar aqui. Adorei trocar essa ideia com vocês. Espero que a gente ajude bastante pessoas, né? Com certeza. Era essa a ideia. Pessoal, esse foi mais um podcast do lucro certo. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E lembrando que também estamos presentes em todas as plataformas de áudio. todos os contatos da Thaís e da empresa dela, como eu já disse, estão abaixo aqui deste vídeo. E também, se você está nos ouvindo aí na plataforma de áudio, vai lá no YouTube, acompanhe o nosso canal, você vai ter acesso a todos os contatos. Um grande abraço e a gente se vê no próximo podcast do lucro certo. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri